E eu deixei para o final a minha amiga há mais tempo. Ah, eu sabia que tinha alguma coisa, então. É uma preferência muito especial, porque o pai da Silvia foi amigo do meu pai, grande advogado, comercialista e craque, na época era falência e concordata, Bernardo Daim, pai da Silvia. E eu tive a honra de conhecer a Silvia garotinha, que eu era amiga, a irmã dela era minha querida amiga, colega de turma, e nós estudávamos na casa da Tula, irmã da Silvia, e com as lições do doutor Bernardo Daim. De forma que realmente é um prazer imenso, Silvia, poder ter você. O Légio Andres. O Légio Andres. E sem contar que você é casada com um querido amigo meu, José Gandelman, que era bem mais velho que eu, tinha a turma dos grandes e dos pequenos. Ele era da turma dos grandes e batia nos pequenos. De modo que agora estamos em igualdade de condições. Boa noite. É um prazer, uma honra estar na tribuna do Instituto dos Advogados, sendo homenageada. Agradeço ao meu amigo Sérgio Tostes pelas palavras e pela lembrança do meu pai. Agradeço ao nosso presidente, que é membro da nossa Comissão de Direito Autoral também, doutor Sidney Sanches. E, na pessoa deles, agradeço todos os membros e consórcios do Instituto. Eu vim para o Instituto, trazida pelo doutor Mário Oscar Chaves de Oliveira, que foi assistir a um curso que eu estava dando sobre direito de informática, que era uma novidade na época, 1986, e disse para mim assim, o que você está fazendo aí que você não está no Instituto? Eu digo, não, estamos aqui discutindo a proteção jurídica do programa de computador. Ele disse, mas essa discussão tem que ser feita dentro do Instituto. E me trouxe para o Instituto, e nós aí continuamos essa trajetória. Eu tenho uma trajetória um pouco diferente das minhas colegas, eu não lutei para ser advogada, o caminho me foi muito tranquilo e fácil, porque eu tinha um pai que era um grande advogado, que tinha um grande escritório, onde eu comecei a estagiar com 18 anos e continuei trabalhando lá. Até que, um belo dia, eu me apaixonei pelo direito de autor, que é um direito lindo, é um direito que tem origem no iluminismo, na época da Revolução Francesa, na época da proteção dos autores que prepararam o espírito da Revolução Francesa, e, naquele momento, se sentiram ameaçados pela invenção da imprensa do Gutenberg e pela reprodução dos livros em quantidades que eles não podiam controlar. E essa é a nossa história, essa é a história do direito de autor, que, desde 1986, que foi exatamente o período em que começaram essas reproduções, através da fita cassete, através das mídias eletrônicas, através da internet, que parecia que o direito de autor morreu. De cinco e cinco anos, alguém anunciava, morreu o direito de autor, porque você não consegue mais controlar o número de cópias que se fazem, dos discos, das gravações, das fitas cassetes, do cinema, dos filmes, dos livros, e aí surgiu a mídia digital. E, com a mídia digital e a internet, apareceu a grande ameaça. Eu, dentro das nossas comissões aqui do Instituto e outras associações, das quais eu também faço parte, sempre preferi olhar para esses novos modelos de transmissão do intelecto como uma oportunidade para os autores. e, em vez de pensar nessas mídias como inimigas, eu penso que elas são aliadas. Então, hoje nós temos palavras novas no nosso vocabulário, como streaming, como distribuição digital, como televisão assim, televisão assado, TV Box, que é o grande inimigo, e outros assemelhados. E eu vejo, em cada maneira de reprodução que é criada, uma nova modalidade, uma nova modalidade de distribuição da cultura, distribuição, divulgação do intelecto. Nunca se fez tantos filmes no mundo como agora. Nunca se viu tanto a televisão no mundo quanto agora. Nunca se vendeu tanto livro quanto agora, porque, apesar de a gente pensar que cada reprodução anula a outra, nós estamos vendo que todas essas modalidades convivem. O livro convive com a mídia digital, o cinema convive com o streaming e com a televisão. Então, a importância da nossa comissão, e eu vejo aqui, o doutor Brites, o meu querido vice, o doutor Gustavo Martins, e outros colegas que participaram das nossas discussões e das nossas lutas, que cada dia é um dia que a gente levanta e tem uma batalha nova, combater a pirataria e valorizar a figura do autor, que é esse o objetivo, e é nesse momento o que a gente faz e a gente luta. Então, eu tenho orgulho de, desde 1985, quando eu abri meu próprio escritório, sair do conforto e da boa vida que eu tinha no escritório do meu pai, onde eu trabalhava nos horários que eu queria, na área que eu queria, com os clientes que eu queria, para fazer o meu próprio escritório e trabalhar para o autor brasileiro. E, nessa luta, encontrei grandes colegas, como o Sidney, cuidando do mercado sonográfico, cuidando das gravações, brigando contra a pirataria, ajudando a criar a Secretaria Especial de Informática, onde esses crimes são avaliados e são punidos. Então, eu me considero uma advogada muito feliz, porque eu me apaixonei por um ramo de direito que, apesar de antigo, é considerado novo e, ao mesmo tempo, sendo novo, ele ainda está sofrendo pelo fato de que muita gente o ignora, não o respeita e a gente tem que estar aqui lutando. Então, com os meus colegas de luta presentes, eu quero reafirmar que a nossa comissão, apesar de ter sido agora dividida entre Comissão de Propriedade Intelectual e Comissão de Direito Autoral, vai se refazer justamente na defesa do direito de autor. queria aproveitar a oportunidade para agradecer primeiro aos meus pais pela educação primorosa que me deram e a oportunidade que eu tive de trabalhar exatamente na área da minha paixão. Meu pai era um advogado antigo, formado em 1930, portanto, antes da criação da OAB. Minha mãe uma advogada, formada em 1939, e os dois, com uma mentalidade muito aberta, criaram duas filhas para o mercado de trabalho, para darem aula, para serem intelectuais. E nos deram todas as oportunidades de estudo de idiomas, de estudo de arte, de balé, de música. O que havia naquela época, nós tivemos aula de tudo. Então, se não viramos grandes tocadores de piano, etc., foi por falta de talento. E, na verdade, a gente teve todas essas oportunidades e as portas todas abertas para nós. Queria agradecer a minha irmã, que o doutor Sérgio citou como colega dele, porque ela também é uma intelectual de valor, professora catedrática da UFRJ e da UERJ, e ela me estimulou a ingressar também no mundo acadêmico, porque ela disse que tem que fazer mestrado, que tem que dar aula. Essa sua área é uma área nova, tem muita gente querendo aprender. E, por causa dela, fiz mestrado com 60 anos. Fui para a Fundação Getúlio Vargas humildemente, depois o meu amigo Sidney embarcou na minha indicação e foi para lá também, fizemos mestrado em bens culturais, que é uma área afim do direito cultural e que nos dá a base daquilo que a gente quer proteger. E, ao terminar o mestrado, fiz um trabalho sobre acervos culturais, públicos e privados, e as suas questões jurídicas, porque todos os dias a gente abre o jornal e vê os problemas que fecham o acervo, não abrem, não deixam ver, não podem olhar, não podem copiar, não podem... Por quê? As pessoas não sabem o que fazer com os acervos, se eles estão ou não estão liberados. Então, hoje, em épocas de Google, os acervos têm um valor imenso, porque as grandes máquinas estão aí para copiá-los e eles não sabem o que está protegido e o que está liberado. Então, nós temos uma função muito grande em cuidar dos nossos acervos, em divulgá-los e protegê-los e, graças a essa intervenção da minha irmã na minha vida, eu pude também dar aulas e transmitir o pouco que eu sei nessa área. Eu queria agradecer o meu marido, que é meu companheiro há 60 anos. Eu sei que eu não sou fácil. Mas ele não desistiu, entendeu? Ele continuou firme. Você também não. Não. E aos meus filhos, que eu tenho uma representante aqui, também formada em direito, a Laila. Além disso, eu tenho a doutora Daphne Orovitz, que é médica geneticista, especializada em doenças raras, e o meu filho, o Alan, que é também advogado, mas trabalha com o mercado de capitais, que foram maravilhosos durante a minha vida inteira, perdoaram as minhas faltas, as minhas ausências, as minhas viagens, sempre estimulando e vestindo a camisa, dizendo, não, mas é isso que você tem que fazer, tem toda razão. E gostaria, por último, de agradecer aos meus netos. Eu tenho sete netos e, graças a eles, graças a eles, eu entrei no mundo do Harry Potter, do detetive do Prédio Azul, do Champions League inglesa, e a gente não pode esquecer que o direito de arena dos jogadores nasceu dentro da lei do direito autoral, isso eu já expliquei para eles, e toda essa informação, entendeu, que a gente tem dos jogos eletrônicos, que é necessário, na área que eu trabalho, é importantíssimo você saber o que está se passando, quais são as redes, quais são as maneiras de transmitir, quais são os jogos. Então, os meus professores hoje são os meus sete netos, Guilherme, Alexandre, Isabela e Gabriela, Laura, Gabriel e Rafael. Esses são os netos que me ensinam o direito autoral e como protegê-lo todos os dias. Muito obrigada. IAB Nacional 180 anos Na vanguarda do direito desde 1843 Associe-se